Bom, futebol agora. Não foi nada positivo a noite de futebol para a dupla Atletiba na Copa do Brasil. O Atlético jogou em casa com o Ceará e ainda no primeiro tempo perdeu. Tiago Heleno que foi expulso. O furacão passou um aperto danado para segurar o 0x0. A decisão do jogo ficou na volta, dia 15 de março, no Castelão. A decisão da vaga, né? E para o Coritiba, a viagem à Goiânia foi ainda pior. O Goiás venceu por 1x0 e se empatar no dia 14 de março no Couto Pereira, elimina o coxa da competição. E agora, Internacional e Cianote jogam pela Copa do Brasil. O jogo está em 0x0.